Como eu já estava nessa linha de startups, pensando desde quando ela surge, quando ela faz a proposta, a validação, entrega, escala, enfim. Cara, como você diz, eu fiz a minha formação em startups, em tudo isso. Então, eu sei dizer, de fato, quando um projeto tem um cheiro, uma cara, um modelo de startup. Isso eu fiz como gestor, gestor de aceleradora. Tanto do Founder Institute quanto do Seven, que nós tivemos uma aceleradora em Ribeirão Preto. Logo depois, cara, quando eu visitei, eu sempre visitei como sitiante, fazendeiro, a Grishon. Mas em 2018, eu visitei com outro olhar. Tipo assim, cara, por que as startups agrícolas não estão aqui dentro? Que loucura é essa, cara? Os negócios estão fluindo absurdamente por aí. E a startup, o que ela mais quer e precisa é vender. E uma feira como essa é uma oportunidade sensacional. E quem está visitando precisa do que a startup está falando. E quem está lá precisa. E essa é a história, se chegar para um cara que quer startupeiro, e a gente falou muito isso na incubadora, a gente viu muito. Se eu chegar para um cara que tem startup e falar assim, você quer um cheque ou você quer que eu te apresente para o cara certo? Ele quer que eu te apresente para o cara certo. Mas é, logicamente, o melhor dinheiro do cliente, cara. Ele quer conhecer o cara, ele quer estar na cara do gol. E olha que coisa interessante, né? Eu sempre fui muito audacioso, né? Estou trazendo o NASA para o Brasil. Mas eu sempre fui um cara muito audacioso. Assim, eu nunca vi barreira. O que eu via é do tipo assim, tem esse degrau, eu vou ter que passar por ele. Para poder fazer isso, o que eu fiz? Cara, eu fui lá no Informa Market, que é quem faz a organização da Grishon. Porque, cara, para mim não era concebível o maior evento, o segundo maior evento agrícola do mundo, não ter uma porta de entrada para startups ou para projetos científicos. Projetos que realmente estão entregando na roça. Cara, não faz sentido. E aí, nós chegamos lá e conversamos com a diretora. E eu expus tudo o que nós gostaríamos de fazer e tal. Ela falou assim, ah, não sei, preciso aprovar. Sempre aquela história, né? Eu falei assim, vamos fazer um ensaio. Vamos fazer um ensaio. De repente, vocês enxergam que é uma possibilidade. Como é que você quer fazer isso? Deixa eu trazer as pessoas. Deixa eu trazer as pessoas para falar sobre isso. E coloca o Chico Maturo lá. O Chiquinha, que é o presidente da feira. Só isso que eu peço. Se não me der certo, beleza. Deixa ele ouvir o cara da startup e falar o que ele faz. Fechado. Você vai ter duas horas numa manhã de quinta-feira. Vamos pôr aí. No dia 2019. Cara, eu fui atrás dos cabeças. Trouxe o Marcos Fava, que é da Max Tratti. Professor da FGV. Professor da USP. Trouxe o presidente do Cicobi. Trouxe o prefeito de Ribeirão Preto. Trouxe o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Cara, aí vai imaginando. Trouxe o representante da CNH. Uns cabeças que eles me enrolam. Cara, eu fui povoando o auditório só assim. E aí, curtiu esse corte? Faz o seguinte. Deixa seu like e também aproveita e se inscreve no canal do Pausa aqui no YouTube. Amém. Música Música